Sim, seja bem-vindo os roedores da sétima arte, este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema e essa é a nossa quarta temporada, eu sou Marcelo Cipresti, aqui comigo ele é dono do próprio planeta, Renato Marcel. Olá, você está de rataria, beleza? Eu acho que eu estou ficando velho mesmo, cara, eu estou chorando em filmes para eu não esperava chorar. Rapaz, rapaz, olha o senhor. Aqui com a gente também, ele não é mais convidado, ele praticamente já abre, entra e a casa já é dele, especialista máximo nos quadrinhos, Rafaelo Salles. Fala, galera, mais uma vez, agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui e, cara, eu queria só falar uma coisa, se eu encontro o James mesmo na rua, eu tasco-lhe um beijo na boca. Rapaz, olha só, todo mundo com revelações. Mas não tem nem menino, eu não dou nem uma ideia, vai ser agressivo assim o negócio. O que que é isso? Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você deve estar chocado que nem eu, mas você pode encontrar os nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar mensagem no nosso Twitter, arroba ratosunderlinecast, pelos nossos dois e-mails também, ratoscast.com. E contato, arroba ratosdecinema.com, pode deixar mensagem no site também. E lembrando também que o nosso cast está disponível no iTunes e no Castbox para você ouvir em qualquer lugar, em qualquer mídia, sem problema nenhum, com uma excelente qualidade de som, sempre que você quiser. Nosso tema de hoje será o filme Guardiões da Galáxia 2, de James Gunn, o homem da vida do Rafaela. O filme é estrelado por Chris Pratt, Zoe Saldanha, Dave Bautista, Poon Clement Thief, Michael Rooker, Kurt Russell e Sylvester Stallone. Na trama oficial, os Guardiões da Galáxia viajam ao longo dos cosmos e lutam para manter uma nova família unida, enquanto tentam desvendar os mistérios da verdadeira paternidade de Peter Quill. Como nós sempre fazemos aqui no nosso cast sobre filmes, nós vamos ter duas partes. A primeira parte sem spoilers, para quem ainda não viu o filme, e a segunda parte com spoilers. Aí sim a gente vai desvendar todos os segredos e reviravoltas desse filme, esse novo filme da Marvel. Para começar, vou começar como nós sempre fazemos, vou começar com o nosso convidado especial, Rafaello Salles. Qual foi a sua opinião sobre o primeiro Guardiões da Galáxia, que a gente agora chama de volume 1, né? Você gostou, você não gostou, o que você esperava para esse filme de agora, quais eram as suas expectativas? O primeiro, o volume 1, eu já achava o melhor filme da Marvel até então. Eu achava um filme sensacional e ele tinha aquele mérito de ter introduzido um grupo, cara, que... Eu sou fã de quadrinhos, leio quadrinhos desde que eu me entendo por gente, conheço fãs de quadrinhos, mas quem diz, quem falar aí para você que lia quadrinhos do Guardiões da Galáxia... Mentiroso, mentiroso. É, ninguém conhecia, ninguém conhecia o Guardiões da Galáxia, aí os caras vão lá, pegam esse grupo, ninguém dava nada, jogam no cinema e bum, melhor filme da Marvel. A expectativa para esse, né, quem me acompanha nas minhas redes sociais viu que eu estava hypado ao máximo, tenso. As expectativas todas foram superadas, mas assim, com largura. Eu já achava o volume 1 melhor que todos os outros filmes da Marvel e esse filme foi muito melhor para mim que o volume 1. Olha só. Tudo bem. Renatão, mesma pergunta, qual foi a sua opinião sobre o Guardiões? Você gostou? Não foi um filme que te agradou tanto quanto agradou o Rafaello? Você também estava com essas expectativas elevadas também para esse filme? Como o Rafaello comentou, eu também era desse grupo que não conhecia nada dos Guardiões. Acho que o mais próximo que eu sabia era do Rocket, por causa do Marvel vs. Capcom 3, ele era um personagem de lá, então pra mim ele era tipo o gostininho armado daquele jogo, era o mais próximo. E foi uma surpresa quando a Marvel veio com esse filme e quando saiu o primeiro trailer, eu lembro, cara, que chocou todo mundo. E depois que a gente foi ver o volume 1 no cinema, todo mundo ficou maravilhado com os personagens, com esse mundo que o James Gunn criou, com a tendência dentro e fora da Marvel, que os Guardiões acabaram se transformando, cria uma expectativa para o segundo filme. Eu gostei muito do modelo do primeiro, não era o meu filme favorito da Marvel, mas é um dos mais interessantes, é um dos que eu mais gostava. Estava empolgado para o segundo, não achei melhor que o primeiro, mas ainda assim, achei um puta filme divertido, achei ele correto, achei ele mais maduro em certos pontos, até porque desenvolveu mais ainda os personagens, né, avançou na história, nesse sentido. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu fui ver o primeiro, meio que porque achava que o trailer tinha sido engraçadinho, poderia ser um filme divertido, gostei bastante, também não é meu filme favorito da Marvel, até porque eu sei que ele faz parte do universo Marvel, eu não sei se você já escuta isso muito, Rafaela, mas ele não me parece um filme da Marvel, assim, ele não me parece um filme, tirando pelo dinheiro, por ser um filme de custo muito alto, mas assim, ele não me parece um filme que está no mesmo universo do filme do Capitão América, por exemplo, do Guerra Civil, você entende o que eu estou falando? Sim, sim, perfeitamente. Completamente diferente, na minha opinião, assim, eu vendo o filme eu até esqueço que ele faz parte daquele universo. Tem coisas no primeiro que eu gosto demais, a cena da fuga da prisão eu acho extraordinária. Maravilhosa. Eu acho extraordinária. A cena de abertura da dança do Peter Quill, eu acho muito boa, e o callback que isso tem também no final do filme, onde ele, né, ele distrai o inimigo dele, fazendo a mesma coisa. Então, eu assim, eu não tinha expectativa para o primeiro, e tentei baixar o máximo a minha expectativa para esse, porque eu achava que o raio não ia cair duas vezes no mesmo lugar. É a maldição da sequência, né, cara? Pois é. Maldição do segundo filme. Pois é, eu cometi o erro de ir com muita expectativa para o Soldado Invernal, e eu não gostei tanto quanto todo mundo. Eram times que... Caralho, cara, eu não sabia disso, estou chocado. É, é. Uma parte do que eu sentia por você acaba de morrer um pouco. Pois é. Não, eu achei legal, eu achei o filme legal. Todo mundo falando, trailer de espionagem dos anos 70, tal, não sei. E eu sou fã dos trilhos de espionagem dos anos 70, então, porra, não achei. Mas, esse filme me pegou, assim, voltando, né, cena de abertura. Na cena de abertura, já tinha sido fisgado. Aquilo ali é uma sacanagem, aquela cena de... é uma sacanagem. É uma sacanagem, eu queria até falar um pouco dela, queria começar falando dela, mas assim, em questão de expectativa, eu não estava com expectativa tão alta quanto vocês, eu acredito, e quanto o Márcio, que falou desse filme, nosso cast de expectativas, mas eu achei, sem dúvida nenhuma, o grande blockbuster do ano, até agora, e que vai ser difícil tirar, na minha opinião. Logo no começo do filme, como eu falei, eu já fui fisgado pela cena de abertura. Queria que vocês falassem um pouco, o que vocês acharam dessa nova trama do filme, como eu falei logo no início, aborda mais essa questão familiar, né, dos guardiões, e explora mais, também, como o Renatão falou, os personagens um pouco mais. Vou começar com o Rafaello. Rafaello, o que foi tão especial desse filme pra você? Olha, a questão dessa exploração do lado familiar, não só a busca do pai do Peter Quill, mas eles, enquanto família e tal, essa pegada emocional do filme foi, pra mim, inesperada. E foi uma gratíssima surpresa, porque é um filme de galhofa louca, de uma palheta de cores psicodélica, de ação ininterrupta. Eu ria que nem um louco, mas, cara, quando chegava na hora que ele tinha que dar uma carga emocional, é o que o Renato falou, era marmanjo chorando que nem criança no cinema. Então, isso eu achei muito legal, porque ele podia simplesmente fazer um filme sem essa profundidade, sem essa camada dramática, entendeu? Fazia um filme de ação, mas não. Então, assim, eu tenho bons personagens, eu posso dar profundidade pra eles. A gente já sabia que ia ter essa busca pelo pai do Peter Quill, porra, é o ego, não é? Mas, assim, sabia que ia ter essa busca e ia oscilar em torno disso, mas a maneira como isso é desenhado e como isso é resolvido, cara, é muito legal. Então, essa foi a parte, assim, que mais me surpreendeu. O resto foi uma porrada na cara, né? De ação, das partes engraçadas e tal, mas essa parte emocional, pra mim, foi inesperada e foi muito bem feita, muito bem construída. Muito bem, Renatão? É, eu acho que eu tirei meio que a mesma coisa com o Rafaello, cara. Eles desenvolveram bem esse lado, que é o lado familiar. Eles trabalharam até dinâmicas de personagens que não foram tão trabalhadas no primeiro filme. Sim, eu acho até que consertaram algumas coisas que no primeiro filme ainda ficariam abertas, né? É, personagens que não funcionaram tão bem, talvez, no primeiro filme. Por exemplo, o Yondu, eu acho que ele foi legal no primeiro, mas nesse eles deram mais profundidade pra ele. Pelo fato, aliás, do Groot ser bebê, então eles deram um espaço pro Rocket trabalhar melhor a relação dele com outros personagens. O lance da Gamora com a Nebulosa, então todos eles ali tiveram novas relações a serem exploradas. E tudo, se você parar pra analisar friamente, envolvia o mesmo tópico, o mesmo assunto, que era questões familiares. Como você relaciona com os próximos, com o seu próximo, com as pessoas ao redor. E isso funcionou muito bem, porque a gente conheceu aqueles personagens no primeiro filme, a gente acompanhou eles até o ponto do primeiro filme, e no começo desse agora, você já sabia quanto andava o relacionamento deles, entendeu? Eu achei que tudo foi muito bem explorado. E aí, em questão da trama, a trama seguiu um caminho até um pouco fora da curva do que ela aparentava ser, né? Eu acho que até a audiência que foi ver o filme, esperava seguir um caminho e quando viu, encontrou até outro. Então eu achei que isso até também foi um acerto do filme. Eu vi o trailer do filme, agora eu tô me policiando com trailers, né? Eu vi só o primeiro trailer do filme, tentei fugir um pouco disso. E a ideia que eu tinha do filme na minha cabeça, não era bem aquilo ali que eu vi do filme. Por exemplo, eu não esperava que certo personagem fosse aparecer tão cedo no filme. Um determinado personagem importante pra trama fosse aparecer tão cedo. Então eu gostei muito da maneira que o filme, ele vai... Ele começa com aquela cena que começa no trailer também, que a gente falou da cena de abertura, é um plano de sequência maravilhoso, extraordinário, onde o foco são os personagens, são os guardiões, e não o monstro que eles estão lutando, né? Isso eu achei muito legal. E pula pra uma cena onde eles vão pegar uma recompensa, e logo depois eles arrumam uma confusão, e aí tem uma outra cena de ação. Então assim, o ritmo do filme parece muito interessante. Em nenhum momento do filme eu fiquei entediado, eu fiquei... Nossa, eu acho que essa cena tá alongada demais. Eu acho que o filme poderia ser um pouquinho menor. Eu não sei o que eu tiraria do filme, mas eu acho... Pois é, isso é um desafio. Eu achei que duas horas e vinte, eu achei um pouquinho demais. Mas aí que tá, ele parece um pouquinho demais, só que você não sente. Não sente. Não sente. Não são aquelas duas horas e vinte que você chega dentro do... Depois, sei lá, uma hora de filme e você fala, caralho, que saco, né? É verdade. Aí só o relógio... Mas que não tem barriga. Não tem barriga, cara. Mesmo quando você não tem cena de ação, você tem diálogos muito bons, que vão dando um ritmo legal pro filme, e humor, enfim. Então eu acho que nesse caso sim. E vocês já falaram que os personagens foram muito bem explorados, né? Mais explorados nesse filme. Eu queria entrar um pouco até na parte do elenco. A gente vai falar mais da trama nos spoilers. Tem bastante coisa pra falar. Eu queria falar um pouco do elenco. A gente tem agora diversos atores que voltaram do primeiro filme e alguns personagens novos. Vamos começar primeiro com o pessoal que voltou do primeiro filme. Depois a gente vai falar dos novos. É um filme muito de grupo, né? Mas vocês acham que teve destaque de um ou outro ator? Eu acho que o Michael Rooker, né? É o que o Renato falou. O cara ia falar aí. Desenvolveram melhor o Yondo, deram mais tempo de tela pra ele, e o cara, porra, correspondeu maravilhosamente bem. E, cara, você olha pra ele, é um cara de redneck, feio pra cacete, cara de tiozão que, sei lá, vive num trailer com aquela camisa branca manchada e tal. É, literalmente o Merle Dicton. É, exatamente. É o Merle. Exatamente. Descrever o Merle. É, mas é essa pegada. Você olha pro Michael Rooker, é isso que você vê. Você nunca veria ele como um herói. Não um herói, mas um personagem com o destaque que ele ganha. E ele, cara, manda muito bem. Puts, cara. Cara, eu fiquei muito feliz, assim, com o destaque, na verdade, o que o James Bond ofereceu pra ele e o que ele entregou de volta. Fiquei muito feliz quando eu ouvi isso. Eu vou te falar que eu tenho pra mim que é talvez a melhor atuação do Michael Rooker, que não é um ator ruim, tá? Mas ele é um ator muito preso a um certo tipo de personagem, que eu tava com medo que no primeiro Guardiões ele fosse, né, ficar muito naquele personagem. Ele vive o Yondu, né? Yondu, isso. Ele, pra mim, ele tem a melhor arma de toda a galáxia, tá? A mais apelada, né? É. Não, e a cena que ele utiliza ela com vontade é maravilhosa, né? Que já no primeiro filme já é extraordinária, né? O teu queixo já cai. Sim, mas nessa eles botam num outro nível. Nessa em outro nível, eu até queria falar um pouco dela nos spoilers, mas assim, eu fiquei muito impressionado, além de como esse personagem foi utilizado no filme, o fato de que a história dele, ela entra muito bem na história dos Guardiões, né? Como ela contribui pra história do filme, enfim. Sim, sim. No momento onde ele chega no terceiro ato do filme, a importância que ele tá ali, ou seja, ele é a explicação pra toda dúvida que o Peter Quill tem no filme. Ele é a Marta. Não só com o Peter Quill, né, cara? É o impacto que ele causa até com os outros Guardiões. Sim, o Rocket, por exemplo. Toda a situação dele com o Rocket, exato. Aliás, uma dupla extraordinária no filme. É, ele resolve bastante dinâmicas. Uma dinâmica interessantíssima dos dois no filme. Pois é. Não, o Yondu é a Marta desse filme. A Marta? É a Marta. Mas vem a Marta de novo. Olha. É lá, vem a Marta. Olha só. Não, foi feliz, eu sei, eu sei. Mas vocês sabem que não faz sentido. Muito bem. Mas quem mais, quem mais vocês diriam? Pra mim, o Bautista roubou o choco. O Bautista deram mais espaço pra ele, né? Pior que vocês viram algum Junket, alguma entrevista dele? Porque assim, eu conheço o Dave Bautista da WWE, que eu sou fã pra cacete da WWE. Então, ali ele era, fazia um personagem, sempre foi meio vilãozão e tal, só que era um cara explosivo e tal, né, espalhafatoso. Só que você ver uma entrevista com o Dave Bautista, cara, ele é, acho que é a pessoa mais contida do mundo. Ele fala, sei lá, três tons abaixo do que eu tô falando agora, sabe? E ele comentou exatamente isso, que quando ele leu primeiro o roteiro, ele não gostou porque ele falou, eu não vou conseguir entregar isso aqui, eu não vou conseguir. Ele não se achou capaz de apresentar o curso do personagem, o que diz. Eu falo assim, eu não sou engraçado pra fazer isso. Ele ficava falando das dinâmicas que o James Gunn fazia com ele pra ele dar aquela risada, né? Ah, ha, 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 aquela risada. O James Gunn vai falar, ri maior, porra, ri maior, ri maior, ri grande. Não, e ele falou que na leitura de roteiro do segundo filme, ele não tinha se dado conta que as falas mais engraçadas seriam a dele, até o momento da leitura de roteiro, que ele falava e nego escangalhava de rir. Aí ele percebeu o que ele tinha nas mãos dele. É, cara, é maravilhoso, é maravilhoso. Eu acho que ele é incrível, ele acerta o tom que o personagem precisa, ele encontrou o tom pro Drax. Não que o Batista seja, tipo, um ator fantástico, um timing incrível, mas eu acho que ele... Mas também não é isso que a gente espera dele, né? É, exato, ele tem... Sem dúvida. Também não é um cara maravilhoso, mas posto pra caralho do cara, eu acho que ele é uma evolução constante no cinema. Ele tem que comer muito arroz e feijão pra ver se é um The Rock, que já consegue... É, pô, é impossível não comparar, cara. Mas o The Rock é um cara que começou assim, encontrou o timing dele em comédia também. Ele tem carisma absurdo. Ele tem carisma absurdo. Um carisma que o Batista tá conseguindo, muito graças ao Drax. E tem que dar muito valor a ele nesse filme, cara, especialmente porque ele encontrou o ponto de humor dele perfeito pro personagem. Uma das coisas que eu reparei é que ele não tem tantas cenas de ação, assim, você vê aquele cara daquele tamanho, né? Imagina-se que ele vai ser, tipo, um dos caras de frente das batalhas do filme, né? E essa parte não é tão explorada nele. Esse filme eu achei interessante que ele explorou mais o lado, até um pouco, essa questão da família dele, né? E dele ser um cara muito direto. Então, a maneira que ele é conselheiro de vez em quando pro grupo, daquela maneira direta dele e como isso causa algumas confusões. Mas eu acho que você vê o ator David Bautista em outros filmes, ele tem filmes que ele nem tem falas. Ele é só na parte de ação mesmo. E nesse filme, não. Nesse filme, eu acho que o James Gunn conseguiu encontrar um espaço pra ele mostrar um outro lado de atuação. É só mais um mérito do James Gunn. É só mais um. Sim. Agora, eu achei... Quer dizer, ao longo do filme, eu tava vendo o filme e eu falei, olha, tem um dos guardiões aí pra mim que tá perdido no filme. Não vai se achar, não vai ter lugar. Ah, e felizmente eu tava enganado. É a Zoe Saldanha, ela vive a Gamora. Em determinado momento do filme, até a metade do filme, eu tava achando que ela tava meio perdida lá. Aí, desenvolve um pouco melhor a relação, sem entrar muitos spoilers, né? Mas desenvolve melhor a relação dela com a irmã. E aí eu achei que aí a personagem dela ganhou bastante. Ela ainda conseguiu compartilhar bem uma parte interessante também com o relacionamento com o Chris Pratt. Então, do meio pro final, eu acho que o personagem dela ganhou também. Eu acho que sim, eu acho que se você for pegar, analisar um a um, ela é realmente a que no filme demorou a engrenar, assim, no sentido de acontecer alguma coisa em que ela se mostrasse um pouquinho mais de profundidade, né, na dinâmica dela, principalmente com a irmã, então... Mas tá lá, tá lá. Ela só foi a que... A dela é menos interessante que os outros, talvez. Cada um deles meio que dependia da dinâmica de um outro personagem. Ela dependia, basicamente, da dinâmica pernambulosa. Então, ela crescia e ficava mais interessante quando a nebulosa tava em cena com ela. Como isso não era uma constante. E a atriz... Eu não me lembro a atriz que faz a nebulosa, eu não me lembro o nome dela. É a Karen Gillian. É a Karen Gillian. A menina intensa, né, cara? Eu não sei se aquela maquiagem toda ajuda, mas a menina é intensa, você vê? Ela tá sempre tensa ali, toda retezada, cheia de ódio no coração. Então, a menina que precisa de conversar com o psiquiatra, seriamente. É, mas... Você vai ter um papo com o Drex, né, cara? Então, Chris Pratt é o protagonista maior do grupo, é o líder do grupo. A gente já teve algumas conversas sobre o Chris Pratt, você me falou que você tem um medo que o Chris Pratt seja o Chris Pratt em todo o filme. É. Você acha que ele mostrou um outro lado nesse filme? Você conhece ele já há bastante tempo, até das séries que ele fazia? Ou continua a maldição do Chris Pratt? Pra mim, continua a maldição do Chris Pratt, cara. Eu gosto... Mas é porque é complicado, sabe por quê? Porque o Chris Pratt, ele bombou em Hollywood com o Guardiões da Galáxia. Sim. E ninguém conhecia o Star-Lord antes. Então, ele colocou aquelas características dele nesse personagem. Daí, pra sempre, eles estão chamando o Chris Pratt exatamente buscando aquilo. É. O Star-Lord, no início, ele era tipo um personagem meio Han Solo. Agora, quando a galera tá contratando o Chris Pratt, eles querem que ele faça um personagem meio Star-Lord. Entendeu? Por isso que ele fica muito preso nessas características. Eu acho que ele não tá conseguindo muito espaço pra crescer aquilo ali. Ele não tá conseguindo papéis, talvez, que peçam pra ele mostrar um pouco além daquilo ali. Entendeu? Que exigem o outro dele dramaticamente. Que exigem algo diferente. Exato. Mas ele combina bem com o filme. Ele combina com o que ele faz. Claro, combina. O humor dele combina demais. Eu não desgosto dele. Eu gosto muito dele. Principalmente com uma questão de humor. Eu acho ele incrível. Eu assistia a partes da Recreation. Ele era fantástico naquela série. Bom, dos personagens novos, dos atores novos, a gente tem a personagem da Mantis, né? Que é vivida pela Pong Clementith. A gente tem o Kurt Russell, tem o Stallone. E eu queria falar de um personagem só. De todos esses que tem muito destaque. Eu queria falar o que mais me surpreendeu. Que é o personagem do Kraglin. Ele é um dos soldados, né? Do Yondu. E ele se revela algo melhor até no filme. Tem um desdobramento legal do personagem dele. E eu fui para pesquisar um pouco sobre o ator que vive o Kraglin. Eu não sei se vocês sabem. Mas ele é... É o irmão do James Gunn. É o irmão do James Gunn. O Sean Gunn. Exatamente. E foi quem fez a captura de movimento do Rocket. Pois é. Tanto no primeiro filme quanto nesse segundo filme. Estava vendo uma entrevista até do James Gunn dizendo... Eles não tinham percebido quantas cenas eles têm juntos, né? Tanto o Rocket quanto o Kraglin. No mesmo plano, né? No mesmo plano de take. Então eles tinham que fazer um, depois fazer o outro. Então ele vive esses dois personagens no filme. O Rocket e o Kraglin. E eu achei que ele... Não tem tantas falas assim. Mas ele... As expressões faciais dele eram motivo das minhas risadas maiores. Porque ele realmente é um ator interessante. Aquela equipe toda dos saqueadores que acompanhavam o Yondu é muito engraçada, né, cara? E é muito destaque. Desde o primeiro filme. Eles até usaram eles numa esquete na Comic Con. Acho que do ano passado ou retrasado. Foi o ano passado. Eu não vou lembrar disso. Foi o ano passado, né? Entrou o Tommy Flanagan que faz o Tolkien. Sim. Que faz Sons of Anarchy. O Chris Sullivan que faz a série This Is Us. Ele é o Taserface que foi muito zoado nesse filme. O Taserface é maravilhoso. Então, essa equipe toda dele é muito legal. Eu acho que vale até uma menção a eles. Dos atores novos, mais alguém que vocês acham que se destaca? A Poole Clemente, eu gostei muito dela. Eu acho que assim, falando dela, eu acabei de destruir o nome da garota, desculpa. Eu achei ela ótima, cara. Eu achei que o humor dela combinou muito com os outros personagens. Com o tom do filme. Ela, com o director, faz uma dupla hilária. Pra mim, são alguns dos momentos mais engraçados. Era dos diálogos dos dois. E eu vi uns treinamentos dela, corporais e tal. Ela luta, ela faz várias coisas, cara. Ela pode ser até bem explorada nesse quesito com a Marvel depois. Com certeza, o James Gunn já a contratou pensando nisso. Mas ela tem um personagem mais introspectivo, né? Mais que tá tentando se descobrir. Ela era uma escrava, uma espécie de escrava. Mas um fato que eu achei interessante no filme, não tinha reparado isso. Depois eu fui pensar um pouco no filme. Como ela sofre nesse filme, né? Tanto psicologicamente, quanto fisicamente. O Drax maltrata ela nesse filme, psicologicamente. Praticamente tudo que acontece, acontece com ela. Se cai uma pedra, se o chão abre, é sempre com ela que acontece. Foi o batismo de fogo, acho que, o personagem, pra Mentes, no filme. Ninguém vai falar do Tango e Cash nesse filme? Exatamente, é isso que eu ia falar agora. No meio do filme eu reparei, caramba, Tango e Cash estão no mesmo filme. Tango e Cash. Caralho, eu só reparei agora que você comentou. Eu queria muito que eles aparecessem juntos. Justamente por causa de... Não ia fazer sentido nenhum pra história. Mas assim, caraca, já pensou se aparecesse os dois assim? Que fizesse uma referência a Tango e Cash, cara? Aí ia ser, porra, sensacional. Óbvio, né? Não acontece, mas... Mas é o tipo de referência que o Peter Quill faria. Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Isso aí... Não, se tivesse oportunidade, é porque eles, né? Eles são partes quase que independentes da história, né? E os personagens deles não são ligados diretamente. Então você não tinha nem como fazer, puxar essa brincadeira quando estivesse em cena com um ou com outro. E é precisado os dois ali. Isso não acontece. Mas, pô... Mas, cara, os dois são ícones, né? Do cinema de aventura e ação. Anos 80. Dos anos 80 e 90 e tal. Os caras vão lá e entregam. O Cutty Russell até manda muito bem lá fazendo o Ego e tal. O Stallone tem menos tempo de tela, mas também é... Ele tem aquela presença, né? Ele tem... Convência. Não, não. Não tem nada assim... Ah, pouquinho tempo ficou nada raso, não. Ele tem já aquela presença. Ele já confere aquele ar de... Ele já tem o ar permanente do rock envelhecido, né? Aquele coroa, já que já tomou porrada da vida. Então ele tá ali com aquilo ali e tal. E o Cutty Russell também mandando bem. Cara, é sacanagem. Procurar um defeito nesse filme é um trabalho árduo, cara. Eu vou falar pra vocês que eu achei irado o fato de os dois estarem nesse filme. É engraçado você pensar nesses dois atores, ainda mais nesse momento da carreira deles, fazendo esse tipo de filme. Quando o Stallone apareceu na primeira vez, apareceu só a voz dele no fundo. Isso. Eu já fiquei assim, puta que pariu o Stallone. Essa voz você já reconhece. E aí quando ele aparece, é muito engraçado. Porque é uma merda isso, mas na minha cabeça veio direto a roupa dele e tal. Eu imaginei o juiz que ele fez. Aham. A roupa veio muito, cara. Falei, caralho, que bosta. Se ele mandar o Amda logo, eu vou embora. Olha só. Falando um pouco dos personagens digitais desse filme, né? Baby Groot, que é a voz do Vin Diesel. E o Rocket. Rocket Raccoon, que é a voz do Bradley Cooper. Eu, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Bradley Cooper, ele tá se superando com esse personagem. Porque eu não vejo o Bradley Cooper fazendo um personagem como o Rocket. Mas no Rocket funciona a voz dele. Funciona muito bem. Casa muito bem. A gente tava falando, né, o Renatão, quando eu falei da Bela e a Fera. Eu falei que um dos problemas que eu tinha com aquele filme é que os personagens humanos não contracenavam muito bem com os personagens digitais. Principalmente na questão do olhar. Eles não conseguiam olhar no olho dos personagens digitais. Como eu reparei isso nesse filme e como é bem feito nesse filme. Esse filme é uma aula de como interagir uma coisa na outra. O Rocket, ele é bem menor do que os outros. E em todo momento, a linha de visão dos personagens humanos cruzam com o Rocket, que é mais pra baixo. O Baby Groot é mais difícil ainda, porque ele é muito pequeno. Eu imagino como deve ter sido difícil você entender o Groot nesse filme. Quer dizer, filmando. Porque ele não tava pronto. Então, no primeiro filme, eles filmaram com uma árvore que é gigantesca. Eles tinham que olhar 3 metros pra cima. E esse, eles têm que olhar 3 centímetros no chão. Então, eu imagino que deve ter sido um desafio muito grande. Até a maneira que o Baby Groot dança nesse filme ainda é melhor do que a do primeiro filme. Ou seja, teve um salto muito grande, na minha opinião, na questão do CGI dos dois personagens. É o que você falou. A interação é sensacional. E no caso do Baby Groot, tem uma interação ainda que, às vezes, tem cena que ele passa de mão em mão. Não, toma aqui ele. Filho, toma conta dele. E um take só. Num take só. E tá todo mundo ali e tenta interagir com o que você falou. O bicho tem, sei lá, 15 centímetros de altura. Então, pra você, quando era o Groot no primeiro filme, você coloca um ator andando com aquele chapéu, com aquela haste, uma bola vermelha lá em cima. Beleza, galera. É só olhar pra cima. Pronto. Acabou. É mais fácil de você resolver. Mas convence o Rocket, na boa. Você vê pelos, dentes. É tudo muito perfeito. Porque ele tem mais expressões faciais que o Groot. O Groot, ele é mais engraçado de milhões de outras maneiras. Mas o Rocket, ele tem mais expressões faciais. Você vê que ele fica puto, ele chora, ele esbraveja, ele fala baixinho e tal. Então, você vê que ele é sarcástico. Nesse filme, ele é sarcástico. Irônico. É. Piscada de olho. Piscadinha de olho. Tá sempre piscando com ele errado. O Rafael, mas tem uma coisa interessante do Baby Groot nesse filme. Eu sabia que ele ia ser usado como alívio cômico do filme. Isso é muito óbvio. Eu não sabia que ele ia ter uma importância pra trama do filme. Assim como ele tem no primeiro, né? Quando você esquece dele no filme, você vê que ele tem uma importância lá no filme. Ele faz uma parada e você, opa, ele é importante. Mas não é só isso, assim. Além de ser um grande alívio cômico, as maneiras, os inserts onde ele entra nesse alívio, eu achei espetacular. Por exemplo, tem uma cena de batalha das naves, tipo, a nave dele está pegando fogo, está tudo dando errado e corta pra ele ir comendo jujuba, sentado, amarradão ali. Alheio, né? Alheio. O que é um espelho do que acontece na primeira sequência, né? Na primeira sequência do filme. É exatamente aquilo ali. O mundo está se acabando e ele está curtindo uma... Porque ele é uma criança, né? Ele ia chamar de Baby Groot à toa. Ele é uma criança. Mas eu quero ir além, até, porque eu acho que essa cena, ela representa muito o que é o filme. O filme, ele está te mostrando uma cena importante. A partir dali, vai começar o segundo ato do filme. Então, ela precisa acontecer, né? Alguém pode morrer. Tem um personagem pendurado. Tem um personagem tentando, lutando pela vida pra não cair fora da nave. E, quer dizer, é o filme também te falando assim, olha, tudo isso é sério. Mas a gente está aqui por uma brincadeira. Isso aqui é uma... É pra você rir também. É. Né? Mas a zoeira never ends, né? Pois é. Eu acho que eu lembro do James Gunn. Aqui é a galhofa... Eu não quero dar spoiler, né? Depois eu vou falar isso. Mas tem uma cena, no final do filme, que pra mim resume a galhofa que é o espírito de James Gunn. Assim, que a gente fala, a galhofa que é o filme, como se o filme fosse feito de sacanagem. Mas não. Mas o espírito dele de, cara, fazer o negócio completamente fora da caixinha. Por mais que você tenha os filmes dos Vingadores e tal, você tenha interações engraçadas, daí que está essa dificuldade de você aproximar um filme dos Vingadores com eles. Esteticamente, primeiro, assim, visualmente, a palheta de cores. A palheta de cores, porque o James Gunn é completamente psicodélica, né? E fora isso, é a maneira, não é nem assim, a graça que tem os personagens, não é isso. Mas a maneira com que a história se desenrola, com esses incertos e tal. Eu acho que a Marvel vai chegar mais perto disso agora com o Thor Ragnarok, porque o Taika Waititi tem muito dessa coisa também, de um humor... É um humor diferente do humor do James Gunn, né? Mas a gente já viu que, assim, como ele buscou um negócio do Jack Kirby e tal, tem o lance das cores, uma palheta, assim, de cores mais saturadas e variadas, com práticas e tal. Isso é legal. Deu pra ver pelo trailer que vai ter muito toque de humor. Então, além de ser também alguma coisa no universo espacial, né? No universo córnico da Marvel. Então, eu acho que vai conseguir fazer a ponte por ali. Mas se fosse fazer direto alguma coisa, Vingadores, Guardiões, ia ser complicado. James Gunn, o Rafael tava falando dele, é o diretor que voltou do primeiro filme. Um cara que tinha feito muitos filmes menores, né? Muitos filmes independentes. Todos os filmes dele tem esse toque. Aliás, o Michael Rooker é um ator meio que assinatura dele, né? Tá em praticamente todos os filmes que ele fez. Ele volta agora pro terceiro filme, dos Guardiões. Ele diz que ele tem alguns planos bem diferentes pro próximo filme e tal. É um diretor que tem uma assinatura própria. A gente chegou a comentar, né, Rafaela, que quando saiu o trailer do Thor, Ragnarok, que era o James Gunn fazendo escola. Exatamente. Como é que esse cara conseguiu realmente fazer um filme tão bom novamente, sem repetir a fórmula, usando os personagens que ele tinha nas mãos. E só lembrando que ele também é o autor do roteiro do filme. Dessa vez, o roteiro é só dele, né? Então, além de um trabalho excepcional de direção, ele também fez o roteiro do filme. O que a gente pode esperar desse cara no próximo filme, Renatão? Eu acho que ele consegue ter esse controle, esse domínio e conseguir acertar, assim, nessas duas vezes. Pelo fato de ele conhecer a obra, ele conhecia os Guardiões, ele gostava desse universo, sabe? Ele entendia aqueles personagens, ele sabia o que ele podia tirar de cada um deles e pra onde ele poderia levar eles. em especial para as próximas fases que a Marvel estava querendo construir. Tanto que assim que ele lançou o primeiro Guardiões, todo mundo pirou com ele e a Marvel tratou logo de segurar o cara. Tanto que, se você ver, sempre que sai um filme novo, o James Gunn vai lá e dá a opinião dele, dá o palpite dele. Ele virou meio que o consultor da Marvel não oficial, entendeu? É mais que correto, porque eu acho que ele é um grande roteirista. Ele é um diretor que se provou fantástico pra esse tipo de filme. Ele é um cara que vem de dois filmes pequenos, que é o Seres Rostejantes e o Super, que são dois filmes que eu acho muito legais, que são pouco valorizados. O Super é muito bom. Excelente, cara, com um humor totalmente característico dele. Mas não só isso, ele é um roteirista antigo, ele fez Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, que pra mim é um dos filmes mais legais do Zack Snyder, o roteiro é dele. Pois é. Então, cara, a Marvel só acertou mantendo ele por perto. Enfim, ele sacou tudo o que a gente queria num filme de super-herói. E deram pra ele um time chechelento. Falou, cara, vamos fazer um filme de super-herói? Vamos pegar um time aqui que ninguém lê. Tem a porra de um quadrinho que ninguém lê. E o cara foi lá e fez. E o cara, ele trabalhou o humor, ele trabalhou os personagens. E trabalhou, cara, a trilha sonora. A trilha sonora dos dois filmes é genial. Eu poderia até fazer uma observação que não chegue a ser uma crítica. Pra mim, a trilha sonora do segundo filme é tão boa quanto a do primeiro. Só que eu acho que pra criar uma identificação maior, faltou uma música mais marcante pro segundo, entendeu? Como foi A Hulk Don't A Feeling no primeiro. Mas assim, é só uma observação. Não é um ponto negativo, porque se você para e ouve... Cara, o James Gunn parou pra... Ele compôs uma música pro filme. Ele compôs uma música pro filme. A identificação dele realmente foi muito grande. Eu só discordo de você, eu acho que nesse ponto... Se tem alguma reclamação que eu tenho nesse filme, é que eu achei que a trilha dos anos 70 desse filme, não achei tudo isso. Eu achei que as cenas... Elas combinam bem com as cenas. Eu gostei quando tocou o Cat Stevens. Eu acho que essa música, assim, teve um impacto legal no filme. Eu gostei quando tocou a música do George Harrison, Here Comes The Sun. Eu achei legal. Mas tinham músicas ali que não sei se combinou tanto, não. Tem momentos, mas eu acho que nenhuma música teve um impacto. Aí eu concordo com o Rafaela. Não teve um impacto. É, o Rafaela falou. Não teve nenhum rock don't a feeling. Pois é. Não teve uma assinatura, uma música assinatura. Então eu achava que a trilha fosse ter... Mas dentro do filme até funciona. Pra sentar e ouvir, assim, eu não sei se eu faria como eu fiz. Eu achei a primeira mais legal também. Com a primeira. Mas eu achei que, em relação às duas trilhas sonoras, a música do Cat Stevens é a que mais foi bem colocada. Sim, sim. E isso nos dois filmes. A cena é absurda. A cena é muito boa. E funciona muito bem. É muito boa. Mas tem uma coisa do James Gunn que eu acho muito interessante. Que eu não vejo sendo muito bem feito nos filmes da Marvel. E que é impressionante como ele faz nesse filme. Ele tem uma questão dos palavrões. A cena do primeiro filme onde ele compara a nave dele. Se você passasse a luz azul, ia aparecer um quadro do Jackson Pollock. Cara, essa piada ali, nesse filme, já é impressionante. E eu fiquei pensando como é que ele faria uma coisa parecida nesse segundo filme. E cara, a maneira que ele disfarça os palavrões. Como ele fala... Tá na hora. Eles voltam com A-Holes. Ele não chama de assholes. Eles voltam com A-Holes. Ou quando o Baby Groot fala alguma coisa, ele fala assim. Ah, ele falou não sei o que. Freaking. Não sei o que. Só que ele não falou freaking. Tipo, como ele vai disfarçando algumas coisas. Algumas coisas passam. Não, fora os diálogos mais apimentados. Tipo o Peter Quill falando sobre preferir fazer... Preferir gerar a vida da maneira tradicional. Da maneira tradicional. Tipo, os primeiros 15 minutos é cheio de piadas e coisas do tipo. Que eu falo assim. Caralho, como é que a Disney conseguiu passar essa porra? As piadas sexuais era outra coisa que eu queria falar. Mas além disso, a violência também nesse filme. Esse filme é um dos filmes mais violentos da Marvel, na minha opinião. Eu até vi uma discussão na internet sobre como esse filme... Como algumas pessoas ficaram meio assim, de levar os filhos. É que assim, a nossa... Eu acho que a nossa geração não se importava com isso. A gente ia ver Rambo no cinema quando criança, né? Braço, voando... Comando para matar o filme da minha infância. Pois é. Robocop. Robocop. Aquela violência absurda do Robocop. Rafaela, com 7 anos de idade, teve a festa de aniversário do Comando para Matar. Cara, não tive, mas eu tinha um post... Um animador fantasiado de John Matrix. Porra, quem me dera? Mas eu tinha um post do John Matrix, cara. Aquela foto dele de lado, assim, mostrando o braço todo pintado com aquele negócio preto. Eu tinha um post desse no meu quarto. Maravilhoso. Eu tinha esse filme gravado, mas é aquela parada. Hoje em dia, as crianças são todas estolidas. Na verdade, assim, o conteúdo já é feito de uma maneira toda encebada, né? Para a criança falar, meu Deus, eu vou traumatizar meu filho. Aí, realmente, aí tendo um pai ficar preocupado de chegar e levar o filho para ver. Mas esse pai precisa saber que o filho dele está vendo coisa muito pior no YouTube, né? Pois é. Mas, enfim, mérito do James Gunn de poder disfarçar tudo isso. Todas as piadas sexuais, contra a violência, contra os palavrões. Bom, eu queria falar um pouco mais da trama, mas eu queria ir para os spoilers para fazer isso. Vocês estão prontos? Sim, sem dúvida. Vamos lá. Então, spoilers para Guardiões da Galáxia, volume 2, a partir de agora. What the fuck is that? You want answers. I want the truth. I have been dying to tell you. Eu quero abrir esse spoiler dizendo o seguinte para vocês. Não sou um profundo conhecedor dos quadrinhos, vocês sabem disso. Mas, Kurt Russell me enganou nesse filme. Eu não esperava que ele fosse ser o vilão do filme. Eu sabia que ele era um planeta, isso eu já sabia. As coisas que você acaba lendo no meio do caminho, meio que me entregaram. Achei interessante essa questão de como você explora um planeta, né? O personagem é um planeta. Mas, não imaginava que fosse ter essa reviravolta. Rafael, nos quadrinhos, o Ego, ele é um vilão também? Ou ele é um mocinho? O Ego, né? Não sei se todo mundo já procurou a imagem do Ego na internet. Ele realmente é um planeta com a cara. Ele não tem essa representação humana, vamos dizer assim. É difícil você colocar ele como um vilão, porque ele, na verdade, ele é uma entidade cósmica poderosíssima. Então, ele simplesmente está alheio a essa questão de bom e mal. Ele não chega a ser um celestial, como o Ego é no filme. É, ele já teve intenções de destruir a Terra, ele já veio pra cá com isso. Sim, mas não porque ele é um vilão. Não, não, exato. Por situações. Na verdade, porque ele veio pra Terra pra causar destruição, tudo mais, na verdade, ele veio atrás do Galactus. Porque, pra um planeta, você encontrar o Galactus, é uma merda. Quando você não tem um planeta vivo, a situação é pior ainda. Então, o Galactus foi devorar ele, a merda aconteceu. Aí, ele foi pra Terra atrás do Galactus e enfrentou o Quarteto Fantástico. Na verdade, o herói que mais enfrentou ele, principalmente no começo, a primeira edição do Ego e tal, era o Thor. Ele não era algo recorrente dos Guardiões. Ele era muito com o Thor no começo. Mas é só a Sunset, não é interessante pro filme. Mas, olha só, vocês foram surpreendidos com a trama do filme? Eu fui. Com essa vibração? Eu tô com você. Eu não achava que o Ego seria o vilão, não. Eu achei que ele fosse, sei lá, ter até um papel meio ambíguo, ou deixar o Peter Queen, uma sinuca de pico em algum momento, mas ele ser o vilão, me pegou de surpresa. É, eu também não fui pro cinema imaginando isso, não, cara. Mas quando rolou o encontro e tudo mais, a amante já deu a primeira olhadinha estranha, já pronto. Opa. Tem caroço, tem sanguço. O filme te dá pistas, né? É, mas eu não, mesmo assim, eu não tava, eu não... Até porque, tecnicamente, o filme foi vendido como antagonista. Sim. Pra todos os efeitos, a Aisha ia ser a antagonista do filme. Exatamente, exatamente. E até nas entrevistas, o James Gunn falava, a Aisha que é a vilã do filme, ela é a vilã do filme. Isso é legal. Eu fui pensando nela, né, o tempo todo. Agora que a gente pode falar abertamente, queria saber de vocês, cena favorita do filme, qual foi o momento do filme que vocês mais gostaram? Rafaela, posso começar com você? Sim, sim. É difícil uma cena favorita, mas eu vou usar como uma das minhas cenas favoritas, aquela que eu falei lá na parte sem spoilers, que pra mim resumia o espírito da galhofa do James Gunn. Que é na luta entre o Peter Quill e o Ego, quando ele se transforma num pequenin gigante. Eu achei que você ia falar... Eu achei que você ia falar quando o Kurt Ransky se transforma no David Hasselhoff. No David Hasselhoff. Não, é por isso que eu falei. Eu achei que você ia falar o negócio da fita, que o Rocket pede a fita, aí ele finge estar pedindo pra todo mundo, aí ele volta. Cara, essa da cena da fita, a cena da fita é a minha favorita. Essa é muito boa também. É a minha favorita. Essa é maravilhosa também. Por isso que a gente viu isso. A gente vai falar... Ela tava do lado do Yondu. Cara, a gente vive reclamando aqui no cast que algumas cenas, elas diminuem, elas quebram o ritmo de um filme, né? No momento que essa cena acontece, ela tá num momento importantíssimo pro filme. Eles tão explicando o plano e eles tão explicando como é que eles vão destruir o negócio. E assim, o planeta tá lutando contra eles. Eles tão lutando contra o planeta e contra o exército da Isha. E todo mundo tá pronto pra morrer. Pra morrer. É assim, é a morte iminente pra todo mundo. Ele para o filme pra fazer uma piada de uns seis minutos. E é extraordinário como... Isso parece, cara. Family Guy. Você para a história... Pois é. Pra esticar uma piada o máximo que você pode. Eu achei extraordinário essa cena. Essa cena pra mim é a minha favorita. Então, essa do Pac-Man gigante, a do David Hasselhoff, são cenas que pra mim resumem o que que o James Gunn queria fazer ali. Eu vou fazer um filme de super-herói com o David Hasselhoff aparecendo, sendo ele mesmo. Eu já tendo feito referência à Super Máquina, cacete. Vou fazer o herói se transformar num Pac-Man gigante pra lutar contra o vilão do filme. Sabe? Isso pra mim... Eu acho que o cara, ele não tá pensando fora da caixinha. Ele pegou a caixinha e fez a garbota, sei lá. A caixinha nem tem mais. Não existe. Não tem mais. Não tem. Essa cena, essa sequência dessa piada da fita também é maravilhosa. A sequência inicial, que é uma sequência que deixa o foco no Groot e... É, a mesma coisa. O mundo tá se acabando em volta dele. E o Groot tá dançando, mas, cara, de uma maneira assim, tão abstraída, né? De tudo que tá acontecendo. Ele tá dançando, aí cai um em cima dele, cai um do lado. Aí o Drax, se eu não me engano, que cai em cima dele, aí machuca ele, ele começa a socar o Drax e tal. Tipo, você cortou minha vibe. É difícil escolher uma cena só. É difícil, é muito difícil. Porque tem cena maravilhosa o filme inteiro. Sim. Renatão, sua. A sua, por favor. A cena que eu mais gostei, que mais mexeu comigo, foi a sequência final. Mas eu não vou falar dela agora, porque acho que a gente vai entrar nela mais pra frente. Então eu vou deixar pra desenvolver melhor ali. Aí eu vou falar de uma cena que eu gostei muito, que é a da fuga do Rocket, do Yandu e do Baby Groot, que é sensacional. Começa exatamente com toda a piada e o humor do James Gunn. Que é pra tentar fazer o Rocket, o Groot entender que ele tem que pegar... Novamente, é uma piada esticada, né? É uma piada esticada, mas é fenomenal, sabe? Porque normalmente você tem a piada em três tempos, né? Só que nessa não, ele começa a trazer coisas absurdas, sabe? É um dedo que ele pega uma hora, é melhor a gente não comentar sobre isso. E piada dentro da piada, né? Que ele pega o olho, aí... Não, mas eu quero ficar com o olho. Mas por que, porra, imagina ele acordar e, porra, a gente sabe onde tá o olho. É aí que eu falo que o Bradley Cooper, no melhor momento dele, é aí que eu falo. Não, cada vez mais você não vê o Bradley Cooper no Rocket. Exato, exato. Você vê o Rocket, né? Ele tá um bem feito. Exato. Quando ele cai na gargalhada, porque ele tá pensando como é que o cara vai ficar, como não acordar e tal. Só isso já é genial. E não só, depois disso tudo que é hilário, tem a resolução da cena que é a segunda reação, pra mim, é a mais legal do filme. Sim. É muito boa. E é o Yondu, porra, badass extremo, com a flecha dele, arrebentando todo mundo. É fenomenal aquela cena, acho muito boa. Olha, tem um dos caras que eu sigo, o David Chen, do Filmcast, ele chegou a comparar essa cena a um filme do John Woo, porque é um balé da violência, né? É uma dança de sangue, às vezes você não vê o sangue, obviamente, mas é tanta coisa brutal acontecendo e é tão bonito, é tão legal. Tem uma cena, tem uma maneira que ele filma de cima, você vê bem de cima. Sim, você vê o caminho, né? Você só vê o caminho. Você vê o rastro da coisa. E ele brinca muito com isso, tem uma hora que ela destrói a luz e você vê os caras morrendo no escuro. Então, assim... Nossa. Que cena mesmo? Essa aí eu cheguei a mandar no cinema, caralho. Foda. É absurda essa cena e muito bem pensada, muito bem feita. E assim, como morre gente nesse filme, né? Como morre gente? Como morre? Nessa cena, impressionante, como morre gente. Eu mesmo não tinha ideia que tinha tanta gente na casa. Eles pegam os saqueadores que estavam traindo e começam a colocá-los pra fora da nave, que eles jogam o Tolkien na hora e você vê uma porrada de caras parando no espaço, né? Foram jogados pra morrer. É muita gente que morreu, só naquela cena ali. Muita gente. Muita gente. Mas ao mesmo tempo eu acho legal o contraponto de, por exemplo, o... Agora me foge o nome do povo, da Aisha. Golden People. Os medalhistas de ouro. Os Golden People. Como eles não... Eles se valorizam tanto que eles nem entram nas naves, né? E como é uma coisa muito de arcade aquilo ali, as naves que eles têm. Os próprios barulhos do... É, exatamente. Do lugar. É tudo de fliperama. É, exatamente. Não, a reação deles quando a nave é abatida é tipo alguém que perdeu uma ficha no arcade. É, aliás, o design de som desse filme é muito bom. O laser das naves, não sei se vocês repararam, mas o próprio design, cada nave no enterro do Yondo, né? Cada nave tem um design diferente, cada uma joga o laser de uma maneira diferente. Isso eu achei muito legal. E as cores desse filme são, assim, anos luz do primeiro filme até. Eu vi uma entrevista do James Gunn dizendo que nunca se usou tanta definição de pixels, nunca se usou tantos detalhes pra construir o planeta do Ego. E que é a primeira vez que eles fizeram, que eles gastaram tanto tempo pra construir o planeta, assim, nos mínimos detalhes. Eu fiquei reparando até no chão que ele pisava, que tinha elementos muito, muito detalhados, assim. É, até as paredes, né, tudo. Tem uma hora que eles entram naquele palácio, assim, que pegam a tomada de cima. Parecia, sei lá, uma capela cistina alienígena. Era muito detalhe, era tudo muito intrincado. Muito bom. É um cuidado absurdo. Pois é. Vamos entrar um pouco nas cenas pós-crédito, né? Esse é o primeiro filme que tem cinco cenas pós-crédito. Algumas preparando terreno para outros filmes. Queria que vocês falassem um pouco das cenas. Rafaela, eu vou pedir pra você. Explica pra gente um pouco, pra mim principalmente, porque algumas coisas eu literalmente boiei. O que que significam essas cenas pós-crédito desse filme? A primeira, se não me engano, é o Kraglin com a flecha, né? Que ele ganha de presente do Peter Quill, né? Que ele consegue recompor a flecha, né? Dar de presente pra ele. Então tá aí, aquela barra batando na cabeça, tentando controlar ela, né? Através do nosso vídeo. E acaba acertando o Drax, que grita de uma maneira histérica. Que, cara, é engraçado demais. Não acredito que o Kraglin vá tomar o lugar do Yondu em qualquer filme seguinte, não. Eu acho que foi mais ali pela brincadeira. Eu acho que é legal a gente saber que essa arma ainda existe. Porque essa arma é extraordinária. Não, ela é pela... Porque assim, na verdade, o Yondu, o Yondu original dos padrinhos, ele tem um arco. Um arco, é. Ele tem um arco e flecha, ele controla a flecha através dos sonhos também. Só que essa arma, você... Ela fica lá no coldrezinho, né? Ali, é só afastar o sobretudo que ela já sai. É mais prático ainda. Mas nessa cena, você acha que foi só o momento pra descontrair mesmo? Por isso que é a primeira. É, não que o Kraglin não vá aparecer mais. Deve aparecer e tal. Eu acho que tomar o lugar, ele não vai tomar. Mas ele vai causando a arma. Porque eles não vão deixar esse elemento. Não, as armas, assim, não sei se vai ter destaque. Eu não sei se vai ter destaque, ele vai usar a arma, assim, mas... É, eu acho que ele vai ter o destaque que ele tem agora. Sim, sim. É, não vão muito além disso. Tem a segunda, é o Groot. Já mostrando aqui que o Groot cresceu. E, cara, aquela construção é muito boa, né? É um Groot adolescente. É como se fosse o quarto de um adolescente todo desarrumado, com roupa jogada e tal. É, no caso dele, são as raízes e galhos e folhas dele, tá tudo papelado. O Chris Pratt ali, né? Ele dá uma de pai. Isso aí, pra mim, já é uma ponte. Eu não acho que no próximo filme, na verdade, nem no Guardiões, volume 2, mas no Guerra Infinita, a gente vai ver o Groot. Adolescente, não. Eu acho que a gente vai ver quase adulto. Eu também acho que eu tinha lido que o Vendadores 3 vai ser 5 anos depois do Guardiões 2. Então, acho que já daria tempo suficiente pro Groot crescer. Pra gente ver quase o Groot do primeiro filme, né? É, eu acho que vai ser uma coisa nessa pegada aí. Porque foi justamente pra você ver que teve um estágio intermediário aí. Pra você não sair do Baby Groot direto pro próximo filme. Mas pra mostrar que ele tá crescendo. É que, tipo, daria pra fazer umas piadas legais com um adolescente, daria. Mas, porra, a graça de aproveitar o Baby Groot é por causa do charme e tal. É bonitinho, é fofinho. E foi um sucesso do primeiro filme, né? Exato. E vai vender bonequinho pra cacete, como tá vendendo. É, ele dançando foi um dos grandes sucessos. É a cena que todo mundo lembra do primeiro filme. Mesmo desse tempo depois, é a cena que todo mundo lembra. Aliás, eu não entendo até hoje por que ele trava quando o Drax tá olhando pra ele. Por que ele para de dançar. E ele faz isso nesse filme também. Pois é. Eu ainda não entendi isso. Por que ele faz isso? Ah, tem aquela cena em que o Stakar, né? Que é o personagem do Stallone, reúne os saqueadores. Que ele fala, né? Let's see some shit, né? Isso. Isso. Que, na verdade, essa cena... Porque, assim, nos quadrinhos... Guardião da Galáxia surgiram lá no final dos anos 60. Eles atuavam no ano de 3 mil e alguma coisa. E aí depois foi explicado que, na verdade, cada linha temporal, cada universo paralelo ali tem o seu time de guardiões e tal. Eles já chegaram a vir porque é um presente e tal. Mas esse time original, ele era composto pelo Stakar, que é o personagem do Stallone, que também é conhecido como Águia Estelar. O Martinex, que é aquele que é tudo feito meio que de vidro e tal. Que é o Michael Rosenbaum. É, que é o Let's Luthor, né? Da série, né? Da série Smallville. Da série Smallville, isso. Tem o Charlie Vissette, que é aquele Gruta Montes. Tem ali naquela cena, se eu não me engano, também tem a Leta e a Nikki, que é uma outra meio robótica e tal. Então, assim, aquela cena ali, acho que é uma ode, os Guardiões Originais, que também contavam com o Yondu. O Yondu fazia parte dessa formação original deles. Perfeito. O James Gunn já falou que o próximo filme, o volume 3, seria o último filme dessa formação. Não acredito que vão deixar os Guardiões de lado, vão fazer alguma coisa diferente. Mas eu não sei se usariam nenhum desses personagens, não. Porque esses personagens, pelo menos a meu ver, são meio datados e tal. Então, eu não sei se... Eu toquei em ver o Stallone abandonar os mercenários pra virar um Guardião da Galáxia. Não, seria incrível. Seria incrível, mas assim, nesse ponto eu tô com o pé no chão. Eu acho que é difícil você querer lhe amarrar um cara do Nike do Stallone, assim, pra uma sequência longa de filme. Porque eu não vou fazer o contrato dele pra um filme. Eles deram essa participação, deram um gostinho nele. É mais um fanservice. Se amarrou. É, é. Ele se amarrou e tal, mas daí você botar o cara ali de frente, ó. É, eu também não. Eu tô pensando de você. Não, mas ele de frente não, mas eles vão aparecer mais. Ah, sim. Não, aparecer sim. Porque o James Gunn já falou que tem planos ainda pro personagem do Stallone já no volume 3. E você não ia trazer um cara como o Stallone, o Vingo Rames. Você poderia botar qualquer pessoa ali, né? Talvez o Stallone sim, porque é o Stallone e tal. Mas aí você traz o Ving Rames, você traz a Miley Cyrus, você traz a Michelle Yu. Ah, é que ela faz a mainframe. A Miley Cyrus, eu tava esquecendo dela. Pois é, você traz a Michelle Yu, que são pessoas que tem nomes, na verdade, né? Então eu acho que deve ter um plano sim. Mas eu não... O filme solo, como tão falando por aí, eu acho que é um pouco demais. Não, isso também não acredito, não. Mas enfim, continuando... Isso. Aí já começa o buraco a ficar mais embaixo. Uma por causa de uma teoria que tá balançando a internet aí. Nossa, cara, eu quase tive um troço nessa hora. É, ali, cara, é muito tenso, né? É quando aparece o Stan Lee conversando com os vigílios. Eu achei genial essa cena. Mesmo sem saber quem são os vigílios. Pra quem não sabe, são os seres cósmicos que têm a responsabilidade de observar tudo que acontece no universo. Teoricamente, eles não poderiam interferir. Mas não é exatamente o que acontece, né? Mas, assim, é como se o universo fosse dividido em quadrantes e cada um tem um vigia e esse vigia é responsável por vigiar e documentar tudo o que acontece ali. E já tinha uma teoria rolando de que o vigia, que vigia a Terra, é o ato. É de que o personagem do Stan Lee seria, na verdade, o ato. Só que eu acho que não, mas ele, sem dúvida, ali ficou claro que ele é no mínimo um informante dos vigias. Até porque o que ele fala faz referência à... A Guerra Civil, né? Ele tava trabalhando na TVX. A candy dele na Guerra Civil, exatamente. Então, isso justificou todas as aparições dele em filmes da Marvel, né? Sim, sim. Sem, assim, se comprometer muito, eles chegaram e falaram, vamos dar uma sacudida nessa brincadeira e vamos mostrar o porquê que o Stan Lee aparece. Então, primeiro, não só por ele ser a mente criativa que traz quase tudo isso aí, mas vamos dar uma sacudida, dar assunto pra essa galera falar na internet. Sem confirmar nada, eles deram, assim, uma leve confirmada numa das teorias mais legais e mais assustadas de todas as coisas. Exatamente, você viu lá o Stan Lee com o Vigia. Fora que foi uma bela homenagem, porque ele não só simplesmente faz um camel, né? Ele ainda voltou pra aparecer e tem mais um diálogo e tal. É, pois é. Foi uma bela homenagem. Porque ele ainda aparece antes, quando a nave, né, eles estão saltando, né, fazendo os saltos até chegar no planeta do Ego, eles aparecem ali rapidinho. Cara, eu jurava que nessa hora eles iam fazer uma piada e não fizeram. Eu achei que eles iam passar pelo Dormammu com o Doutor Estranha. Puta, cara, já começou? Não, não sei porquê. Eu achei que eles iam passar por lá. Lá do fã do Renato. Você tinha que mandar um e-mail, sei lá, pra jamesgana.marvel.com. Vai que chega, vai que chega. Podia ter feito, né? Só, cara, essa foi ótima, Renatão. Porra. Eu pensei que eu tô foda, né? Olha só, vamos à cena que eu acho que vocês sujaram a cueca. A última cena. A última cena em que a Isha, né, mostra um sarcófago, né? Ali não parece um casulo, parece mais um sarcófago, né? Dizendo que conseguiu, né, criar a arma que vai destruir os guardiões, né? Que ali não tem jeito. É o Adam Warlock. Porque o Adam Warlock, ele surgiu de um casulo, né? Ele surgiu de um casulo, normalmente. E um casulo já tinha aparecido... Na sala do colecionador. Isso, tá vendo? Falta não. Na sala. Na sala do colecionador, né? No fundo você tinha nitidamente um casulo. Então todo mundo achava, puta, vai vir dali o cara. Aí agora aparece lá um sarcófago todo suntuoso e tal. E tava faltando, né? Não, e no final do filme aparece o casulo aberto. Então a gente já acha que o Adam Warlock tá por aí. E a grande parada é que antes, né? Acho que depois do primeiro trailer que saiu, eu achei que pudesse ter o Adam Warlock nesse filme. É, em determinado momento ele tava no roteiro, né? O James Gunn queria que ele tivesse. Mas aí ele achou que ia ficar muito história, muito personagem. Então, fatalmente, esse cara vai tá presente na Guerra Infinita. É difícil você ter uma Guerra Infinita, você enfrentar Thanos com as Joias de Infinito e você não ter o Adam Warlock. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. James Gunn deu uma entrevista há dois dias pro Slash Film, dizendo que o Adam Warlock não está no Guerra Infinita. No terceiro filme ele não está. No terceiro filme... Ele deve estar no quarto. Ele não está. Porque o filme não vai resolver nele. Como a gente sabe que a história não termina no terceiro filme, né? Então, ele deve aparecer no quarto. Mas no terceiro filme ele garantiu que ele não vai estar. Já destruiu alguns sonhos. Eu também acho que ele não está no terceiro, não. Já destruiu alguns sonhos. Eles vão guardar alguns personagens. Até porque ele falou que esse personagem do Adam Warlock, ele vai ser muito importante pra fase 4 da Marvel. Vai ser muito utilizado na fase 4. Não foi escolhido nenhum ator ainda pra viver esse personagem, né? Eu não sei de quem se trata. Eu imaginei, quando eles falaram Adam, eu me toquei que era o Adam Warlock. Eu sei que ele já usou lá o negócio que tem as gemas do infinito. A manopla. A manopla, exatamente. Eu sei que ele já fez isso, mas eu sei que ele é bem importante. Ele é poderoso pra caralho. Imagina um cara apelão. Apelão? Ele é o apelão ao extremo. Ele é um cara que está acima do, necessariamente, do que é? Do maniqueísmo, né? Do bem e do mal. Então, ele vai fazer coisas boas, né? Você acha que é boa? O buraco com ele é mais embaixo, entendeu? Então, nos quadrinhos, quando você tem, principalmente na saga das Joias Infinitas e tal, em que ele interage com os Vingadores, porra, sei lá, é outro nível. E ele é um cara que, assim, na evolução do personagem dele, porque, assim, ele é um cara que fica com o ego dele inflado. Falando de ego de novo. O ego dele inflado. Ele fica... Ele tem a noção de que ele é um ser soberano e tal. E, em algum momento, isso é dividido com a contraparte dele, que é, essencialmente, Ma, que é o Magos. Que é um outro personagem que, nos quadrinhos, tem uma interação muito grande com o Thanos. Então, assim, cara, é um personagem que tem muitas facetas aí pra serem trabalhadas. Realmente, se você for pensar na Guerra Infinita e jogar o Adam Warlock ali, seria complicado trabalhar o cara e todo o caos que vai ser esse filme além disso, né? Eu até entendo, ele não tá ali presente. Vocês esperavam que fosse essa surpresa no final? Não, eu esperava o Thanos. Eu esperava o Thanos. Eu esperava o Thanos. O Thanos. Porque o filme é fechadinho. Ah, não, eu não esperava nada do Thanos. O filme é fechadinho, mas eu queria, assim, meu coraçãozinho obeso, cheio de gordura, eu queria, um pouquinho de Thanos. Mais uma cena pós-crédito com o Thanos, cara? Mais uma? É, garrafo. Mas aí ia ser uma coisa, ia ser, tipo, ele sentado, ainda colocando a manopula. Ainda estou indo. Por mim, podia ele ser ele dando a mijada, dando a balançada. Vinte e poucos filmes, e eu ainda não peguei uma. O maluco não levantou, já tem quase dez anos que ele tá sentado. Deve ser, deve ser o trono mais confortável do mundo, né? Deve ser, cara. Porque o cara não levanta dali pra nada. Mas, cara, o Thanos é um vilão maravilhoso. Quando levantar também, né? Cara, eu espero que, assim, como... Pô, a perna vai estar dormente, é só mirar na perna dele. Não, e como vai ter muito ator aí já fazendo peicinho aí, não querendo dar continuidade, vai ser oportunidade pra ele... Passar o rodo. Mas é, ah, você não quer mais ser o fulano e tal? Não tem problema, vem cá, amassa a cabeça. Porra! Mas é, entendeu? Vamos encerrar essa conversa. Renatão, nota para Guardiões da Galáxia Vol. 2. E o que você espera ainda pra frente aí desse time de heróis loucos? Ah, eu espero muita música boa, muita diversão, muita piada, muito colorido... Vai ver o filme de novo ainda, Renatão? Ah, não sei nem, provavelmente não, cara. Porque com a nossa rotina aqui de 600 filmes por mês, é complicado. Mas, definitivamente, quando o filme sair na televisão ou pra baixar, as coisas assim, eu vou correr atrás do meu filme novamente. Até porque eu gosto muito de rever esse tipo de filme. Eu não vi o filme em 3D, eu acho que ainda vou tentar pegá-lo em 3D. Eu não vi em 3D, eu ia assistir em Amex. Por motivos de logística de ingresso, eu vi em 3D. Eu não vi em Amex. É ok, se eu pudesse ver em 2D, eu veria pro vestido. Ah, então tudo bem. Nota eu dou 8,5, cara. É sólido porque o filme me apresentou. Muito bem. Rafaello, você? Começando com a nota, eu não dou 10 por não guardar de mimar os outros. Eu sou uma pessoa muito amarga pra poder dar 10, assim. Apesar de eu ter rasgado todos os meus elogios ao filme aqui, eu dou 9 e um beijo na boca do James Gunn. Olha isso, tá bom. Tá bom. Essa é a minha avaliação. É quase um 10, aí depende dele, né? Muito bem. Depende do beijo dele, né? Depende do beijo dele. Depende se ele devolver com os lábios também. Ele devolver com os lábios, pode virar 10. É que que nem a Gamora e o Peter Quill e ele, a gente tem essa relação, algo não falado. É, não algo não falado. É a relação, né? Olha só, eu também vou dar 9 pro filme. Eu acho que como o Blockbuster, tem todos os elementos que fazem o Blockbuster funcionar. O humor funciona muito bem. Não é aquele humor Michael Bay, sabe? Que é só engraçado pra ele. Não. Eles estão falando nem o humor do Michael Bay? Não, as piadas são boas, nem todas são do mesmo nível, mas elas são legais. O filme tem um ritmo muito legal, apesar de eu achar que, né? Por que todo Blockbuster agora tem que ter quase 2 horas e meia? Não entendo, mas é o único motivo que eu vou tirar um pouquinho os pontos. Também não gostei de todas as músicas, como eu falei. Então 9, acho que é uma nota redondaça. E eu acho muito difícil, dos filmes que eu peguei esse ano de olhar, assim, de Blockbusters, eu acho muito difícil, incluindo Homem-Aranha, tá? Incluindo o Thor. Mas é muito difícil algum filme chegar no meu aos 9, que eu tô dando pra esse filme. Acho. Não, porque o senhor não viu Power Rangers, cara. Porra. Ah, não. Com isso, a gente termina o cast. Só quis soltar uma polêmica. Depois dessa, eu vou no banheiro dar uma vomitada. O gizmo virou gremlin, né? Passou da meia-noite, deu comida pro Renatão, ele virou gremlin. Muito bem, eu queria me despedir de vocês, agradecer demais vocês estarem aqui. Vou começar pelo nosso convidado, sempre especial, Rafaello Salles. Você já participou com a gente aqui dos nossos filmes do mês, né? Você falou do Logan pra gente. Sim, sim. E agora, que presencial também neste cast maravilhoso. Muito obrigado. Você sabe que o convite pro Mulher Maravilha já foi feito no começo do ano. E já foi aceito. Pois é. Já foi aceito. Sua personagem favorita com a sua atriz favorita no papel. Não. Não, eu já tô, assim, meu coração em paz com a Magrela. Maravilha. Mas é a mulher linda e tal. As cenas estão funcionando pra cacete. Eu acho que ainda falta carinha naqueles ossos. Mas enfim. Vamos mexer nesse ponto sensível. Mas enfim, galera, eu agradeço demais pelo convite mais uma vez. Eu tô, sempre que vocês precisarem, faço isso aqui com o maior prazer. Fico, vira a noite, tiver que virar com vocês aqui gravando. Porque, porra, é um papo muito bom, uma oportunidade muito boa de a gente poder falar. E, porra, ainda mais quando é um filme sensacional como foi o Guardiões Vol. 2, né? Dava pra gravar mais três horas disso aqui. Rafaello, você deixou seus contatos? Ah, não, mas eu posso deixar também no Facebook, Rafaello Salles. No Instagram também, Rafaello Salles. E agora também tô escrevendo pro Rotacult. Então, de vez em quando, eu pinto algum textinho meu lá. Muito obrigado mais uma vez, Rafaello. E até a próxima, né? Renatão, você também, queria que você deixasse seus contatos também pra galera falar com você. Então, galera, quem quiser me procurar, eu tô nas redes sociais Facebook e Instagram, barra Renamacel, com dois L no final. E eu também tô no site do Rotacult, sempre escrevendo críticas e dicas de cinema. E Netflix, coisas e tal. Então, quem quiser me procurar lá também, que é bem legal. E é isso, valeu. Até a próxima. Maravilha. Mais uma vez, obrigado aos dois. Eu sou o Marcelo Cipresti. Você pode acompanhar a análise de todos os times que eu vejo, inclusive o Guardiões 2, no meu letterbox.com, barra MC Presti. O Ratoscast, mais uma vez, agradece a sua companhia. Um abraço e... Renatão, você quer falar alguma coisa do Baby Groot e do Rocket? Eu quero os dois pra mim. Principalmente o Baby Groot.